Tua escala na área é como? 24? 24 horas, 12 horas? De início é 24 para 72. Como é que é a rotina de um policial penal numa cadeia? Na experiência que tu teve, por exemplo, no feminino. Você chega de manhã, o que você tem que fazer? A gente chega de manhã? Quais são as primeiras atividades? Sete horas de manhã a gente tá... Claro, além de tomar o cafezinho pra começar... Ah, depois de tomar o cafezinho pra começar o trabalho. Não, o café vem depois da ligação. Tem que primeiro já chegar, não dá nem tempo de chegar e tomar um cafezinho. Não. A não ser que faltem, assim, esteja esperando efetivo pra subir. Sim, entendi. É porque eu falo subir e perder. Na delegacia é a diferença. Na delegacia a gente chega, toma um cafezinho e depois a gente vai trabalhar. É porque o que acontece? Você, na delegacia, você deve render a turma que tá lá e ela sai assim que você chega. Lá não, a gente tem que conferir os presos. Então essa conferência tem que ter a turma anterior com a turma que tá pegando o plantão naquele dia. Pra conferir se tem alguma coisa errada, se tá todo mundo ali. Porque se tiver fuga, foi no plantão de quem? Entendeu? Tem que ser contado pra saber se não foi no plantão passado. Entendeu? Por isso que a gente chega, primeiro ajuda e confere. Faz o confere nos presos, já às sete e pouco da manhã. É, quando eles chegam a gente avisa, ó. Sete horas da manhã e quatro horas vai ter o confere. O confere é sagrado. Não importa o que você esteja fazendo, você tem que se posicionar de uma tal forma. Se vestir, né? Pra gente poder ver o seu rosto, ver se tá com algum machucado. Saber se responde pelo nome, né? Exato. Então é isso. Conferir se aquela pessoa é aquela ali mesmo. E contar o geral, o total, pra saber se tá faltando alguém naquela cela ou na cadeia toda. É, trampa, hein? Porque uma cadeia tem quantos presos, por exemplo? A que eu peguei de mais quantidade, chegou a novecentos. Confere com novecentos. Mas não é uma policial só que faz. Então, a turma toda faz. Tá. Por exemplo, eu sou policial da galeria A. Então eu vou conferir a galeria A com a colega que está saindo da galeria A. Entendi. Ah, confere juntos o plantão anterior. Confere junto. Confere junto. A gente sobe uma de cada turma pra passar. Como se estivesse passando mesmo o plantão, né? Sim. E aí a gente confere. Aí ela já fala, ó, isso aqui deu alteração ontem. Cuidado com ela. Eu fiquei... Aí rola esse bate-papo também, né? Pra gente ficar ligado. Aí depois do confere. Aí a gente pode tomar um cafezinho rápido e subir pra ficar no posto. É só o tempo da gente descer, passar pra prancheta os valores, né? Que a gente contabilizou em cada cela, em cada galeria. E aí a gente depois sobe e assume o posto. E fica lá o dia todo. Assume o posto. O que seria esse posto? Vocês ficam olhando a galeria? Seria a galeria. É a galeria. Ficam de olho, ficam vendo as demandas dos presos. Porque assim, aproximadamente nove horas da manhã, a cadeia começa a andar. O que é que é andar? Chega a área técnica, que são os médicos, os enfermeiros, assistência social, advogado. E aí compete o guarda da galeria, o policial da galeria, abrir as celas, confere o nome, fala, fulano, advogado pra você. Vai, abre e leva, deixa, leva até a inspetoria, onde ela vai ser direcionada pro setor que chamou. Tudo é através de senha, papéis que a gente vai mandando. Pra poder não ter alguma, né? Ah, tira fulano. Não é assim. Tem que ter um papel carimbado pelo médico pra ele descer com a presa. Tem o banho de sol que tem que... Tem também, tem escola, tem banho de sol, tem cursos que são promovidos ali. Então, é cada coisa pra uma galeria num dia. É bem organizado, assim, pra não ter problemas, né? Como as galerias são separadas, geralmente por artigo, aí você vai e dá assim, ó, se a galeria hoje é banho de sol pra vocês. Nesse horário. Aí depois vai a outra galeria. É tudo separadinho. Certo. Tem dentista também? Tem. Uma coisa boa. Tentista. Tem tudo. Ginecologista. Mas elas estão, assim, não podem reclamar disso, não. Tirando, acho que as condições de dormir ali, que é muito apertada ali, né? Mas... Não, mas cada uma tem a sua cala. Ah, não é? Sua comarca, né? Não precisam nem dormir no mesmo colchão. Não, às vezes elas queriam porque queriam. Acabar a vida do timbre de dormir sozinha. Mas geralmente tem essa caminha própria, então mesmo. Tá, aí passa o dia na iguana, atende advogado que chega, enfim, demanda, visita. Até o próximo confere. Mas aí é a parte da noite. Então... É para todo mundo dormir. A cadeia vai dormir, no caso. As presas vão dormir. Vocês conseguem revezar para descansar? Como é que funciona? Consegue, tem quarto de hora. Aí a parte da noite é mais tranquilo. Não tem que ficar na correria. Então, às vezes, quando fecha a cadeia, que fecha a cadeia que a gente fala, é quando acaba essa movimentação de senha e tudo, então a gente já conferiu se todo mundo retornou para a cela. Todo mundo já jantou. É. Ou não, às vezes elas jantam até depois. Quando a janta chega, a gente entrega na mesma hora. Elas podem comer na cela mesmo? Podem comer na cela mesmo. Ah, não sabia não. Não tem refeitório, assim, não. O refeitório é só a parte de visita onde elas recebem visita. Não. É tudo quentinho na cela. Mas a cela tem uma bancadinha, assim, que a gente pode comer. Colégio de plástico, tudo. Tudo de plástico. E vocês conferem as marmitas, imagino, porque, para ver se, às vezes, um funcionário colocou, um funcionário da empresa. Então, passa pelo scanner. As marmitas, todos passam pelo scanner? Pelo scanner. Tem que ser, né? Tem, tem detector de metais também. Bota uma faca embaixo do arroz, ali, assim, lá. É, poderia acontecer. Já foram, já tiveram casos assim. Então, aí, por isso que eu falo, que as coisas vão melhorando com o tempo, né? E, aí, eles vão começando a coibir certas coisas que, antigamente, eram mais fáceis de acontecer. Segurança de vocês vai melhorando. É. A partir de onde é a parte que você consegue dar uma tranquilizada se não chegar preso novo? Então, eu trabalhei em cadeia de triagem, que é a porta de entrada. Então, todo mundo que era preso chegava lá. Então, às vezes, era duas horas da manhã, 30 presas chegando, 15. E, aí, a gente respirava fundo e ia. Cadastrar todo mundo. Tipo, achava que tinha acabado, mas não. Ainda tinha uma coisinha. É que 24 horas é desgastante. Tu já chega a parte da noite ali, já passou de 12 horas, 13, 14 horas, aí não para. É. Aí, você dá uma relaxada e chega a coisa. Tinha plantões que eram mais leves, porque acabavam não acontecendo esse tipo de coisa. Eu chegava em uma presa, duas só. Mas tinha plantão que era bem puxado. Mas a gente gostava, porque a gente estava tudo no mesmo bonde, assim, no mesmo bolo. E gostava de fazer. Tudo junto. É. Às vezes, a gente trancava a cadeia e falava assim, vamos lá dar uma gerão lá naquela sala, porque acho que tem alguma coisa lá. A gente ia lá. Eu já levei muito preso de madrugada para o presídio. Eu sou recebido com alegria pelos professores. Ah, imagina. É muita simpatia. Eu chego, o que que fizeram? O que que tem aí? Porra, tudo de novo. Porra, isso é hora, porra. Os caras tirou a onda, velho. Até pé frio. Eu falei, a PM que é pé frio que pegou o cara na rua. Lá acontece muito também de deixar para o plantão o seguinte, não? O que, Diego? Para levar preso. Ah, só você está no finzinho. Tipo, a 10 da manhã. Deixa eu falar. É, por exemplo, a gente troca às 8, chegou o flagrante às 4, 5. Até terminar vai dar 7 horas, vai lá. Aí até eu levar no IME, lá é longe, não sei como é que é, que isso é pertinho. Mas lá é longe, até levar eu vou voltar para a delegacia às 9 e pouco da manhã. Então a gente já deixa o preso descansando uma hora na cela ali, o próximo plantão descansado pega e vai. É uma parceria que já tem, a gente já tem essa parceria. Pô, chegou o flagrante depois às 4, 5 da manhã, deixa o preso, faz o flagrante e o preso fica para o próximo plantão. É, no nosso caso ali, se chegou a presa ingressando, ela tem que ser recebida, tem que dar entrada nela, porque ela já tem que contar para o confere de manhã. Então tem que atualizar todos os cálculos. Se chega na troca, aí vocês não dão uma segurada. Ah, se o confere já tiver subido, que são as planilhas com os nomes, aí a gente espera porque não tem como incluir. Aí já vai para o próximo confere, ela tem que estar constando. É que eu já levei preso, assim, que às vezes falava, ah, espera aí, teve quase uma hora lá, estava fazendo algum procedimento lá. É, pode acontecer. Às vezes a gente está até retirando, às vezes tem transferência acontecendo, né, então requer muita atenção, porque senão elas acabam, pode sair alguém e nada. É um lugar que está todo mundo de olho em cima, né, é judiciário, ministério público, o AB, o familiares, os presos, é muito sensível, né, tudo que acontece lá dentro. É, por isso que eu acho que é importante para você saber muito bem trabalhar, porque senão às vezes sem saber você está fazendo alguma coisa errada, tem que ter muito cuidado.